A CIDADE NO BRASIL Bem-vindos a Hyrule, uma terra vasta que a Princesa Zelda irá explorar durante a sua aventura épica. Hyrule é uma terra rica e abundante. Desde o Planalto Central, onde se encontra o castelo de Hyrule, rodeado por uma cidade contida por muralhas, até às terras fronteiriças, irão encontrar pessoas novas e interessantes em todas as regiões do reino. O deserto Gerudo é composto por dunas escaldantes a perder de vista e as tempestades de areia são comuns. Contudo, isso não é um problema para as mulheres da tribo Gerudo. Aqui existem imensas ruínas misteriosas e um oasis que é um ótimo sítio para relaxar. As águas de Jabul contêm algumas das zonas aquáticas mais pitorescas de Hyrule. Também é lá que encontrarão os zora-marinhos e os zora-fluviais, que residem nas respectivas vilas, embora nem sempre saibam que existem. Qual será o motivo da discussão? Penhascos aterradores e fluxos de lava dominam a região do vulcão Eldin. A vila Kakariko está situada no sopé da montanha. Mas terão de desbravar trilhos perigosos se quiserem alcançar o lar dos Gorons. Estas rochas podem parecer deliciosas, mas infelizmente não são feitas para alienos. O Pântano Pharaon é um labiríntulo churiante. Ao vaguearem pela selva, poderão encontrar... Decos. Reza a lenda que estas criaturas peculiares são incrivelmente gulosas. Ao longo da vossa jornada é provável que se cruzem com pessoas em sarilhos, sejam estes grandes ou pequenos. Mantenham-se a par das missões, consultando o diário de viagem sempre que quiserem. Ajudar pessoas a resolver problemas é parte fulcral da vossa jornada. E os heróis sábios costumam ser recompensados pelas suas boas ações. Há objetos conhecidos como pilares de teletransporte espalhados pelo reino. Quando o descobrirem um, poderão viajar rapidamente até ao mesmo, selecionando-o no mapa. Apesar de ser possível viajar rapidamente, explorar Iroal pode ser desafiante. Quando assim for, por que não experimentam andar a cavalo? Galopem contra inimigos mais fracos para os derrubarem e saltem por cima de pequenos obstáculos com facilidade. Após memorizarem o eco de cenouras, poderão invocar o vosso fiel curcel, onde quer que estejam. Enquanto exploram, podem encontrar quiosques dos sucos operados por décomerciantes. Aqui poderão misturar os ingredientes que tiverem recolhido e transformá-los em bebidas deliciosas. Os efeitos dos sucos variam conforme os ingredientes utilizados. Irão certamente dar jeito durante a viagem. Também podem trocar roupa e acessórios para melhorarem as vossas habilidades e para manterem o estilo, claro. Quer estejam a atravessar planaltos austeros, cavernas sinuosas ou qualquer outro local complexo, criar ecos é fundamental. Mas às vezes isso não é suficiente. Uma rocha enorme como esta não pode ser memorizada como eco e também não a conseguem mover utilizando os ecos memorizados. Para obstáculos como este, a Tray dá uma ajuda com o poder de... Sincronizar! Usem-no para fazer com que qualquer objeto, mesmo rochas gigantes, sigam os movimentos da Zelda. Sincronizar pode ajudar-vos a descobrir tesouros enterrados ou até a reposicionar os inimigos mais complicados. Também podem sincronizar os vossos ecos, portanto sejam criativos e encontrem o caminho a seguir. Pelo contrário, se quiserem seguir um objeto em movimento, podem inverter a sincronização e ser guiados por ele. Utilizem a aptidão de uma criatura para voar ou para se deslocar rapidamente. Alternar entre sincronizar e sincronia inversa é uma boa maneira de descobrir o caminho a seguir. Deem asas à vossa imaginação e sincronizem-na com ideias geniais. Combinem a habilidade de sincronizar com os ecos para ultrapassarem obstáculos. Compreender como conjugar estas duas habilidades será essencial para o progresso da vossa aventura. O que mais terá a Zelda de enfrentar enquanto tenta salvar o seu reino ao longo da sua aventura épica? Só há uma maneira de descobrir. The Legend of Zelda Echoes of Wisdom Disponível a 26 de setembro É exclusivo para a Nintendo Switch.